Olá irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite para você, boa noite para você que está acompanhando o nosso canal, acompanhando as nossas orações que colocamos no ar todos os dias, no período da noite e no outro dia pela manhã. A partir de agora nós vamos nos reunir numa corrente de oração e agradecer a Deus pelo dia de hoje, agradecer ao Pai querido, ao Pai misericordioso por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, o nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele nos deu a possibilidade de chegar até aqui e aqui nós estamos e nós temos a obrigação de agradecer a Ele por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Ele tem cuidado de nós, cuidado do nosso trabalho, da nossa saúde, do nosso dia, tem cuidado dos nossos familiares, da nossa casa, do nosso alimento, tem cuidado de todos os detalhes das nossas vidas e nós temos a obrigação de dizer, Senhor Jesus, obrigado Pai querido, obrigado pelo dia de hoje. Muitos passaram o dia de hoje com problemas de saúde, alguns com problemas mais leves, outros com problemas mais delicados e também aqueles com problemas mais graves. nós temos que agradecer a Deus por tudo, por tudo o que Ele tem feito por nós. Ah, mas eu tive um dia difícil, muita dor de cabeça, dor no corpo, ah, estou com um problema tal, estou com isto, estou com aquilo, irmão, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Esta oração agora é mais uma oportunidade para agradecer a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a pouco. Será que vamos conseguir dormir? Será que vamos conseguir acordar amanhã pela manhã? Não sabemos. E se estamos vivos neste momento, nós temos que agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela saúde. Cuida do meu coração, Pai. Cuida dos meus órgãos, do meu corpo, Senhor. Dos meus ossos, do meu sangue. Cuida do meu cérebro, Senhor, da minha visão, do meu falar, ouvir, da minha alimentação, Pai. Do meu caminhar. Obrigado, Jesus, por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado, Pai. Só tenho que agradecer, Senhor. Só tenho que agradecer. Irmão e irmã, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, Deus misericordioso, Deus maravilhoso, o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. O Senhor está aqui junto conosco nesta corrente de oração. O Senhor está aqui com os seus anjos, ouvindo o nosso clamor, a nossa misericórdia. Senhor, estenda teus braços em nossa direção. Toca, Senhor, nas nossas cabeças. Cuida de cada um de nós, Pai. Ó Deus, tira, Senhor, toda a dor de cabeça desse corpo. Tira, Senhor, toda a alteração de açúcar no sangue. Muitas vezes a pessoa sofre de diabetes ou é um pré-diabetes, ainda não tem diabetes, mas está ali, sempre com mais de cem, de glicose. Senhor, cura, Senhor. Cura, Senhor. Tira todo o açúcar em excesso do sangue dessa pessoa. Cura o diabético, Pai. Cura, 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 Pai. Cura o sangue, Senhor. Cura o sangue. Tira todo o açúcar desse sangue, Pai. Cura, Senhor, o pré-diabético, Senhor. Que ele possa seguir o regime alimentar que é dado a ele. Que ele não abuse, Senhor, de alimentos que são transformados em açúcar no organismo. Cura, Senhor, cuida, Senhor. Cure, 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 Senhor, o diabético, Senhor. Cure, Senhor, quem tem enxaqueca, quem tem dor de cabeça muito forte, quem toma, Senhor, remédios pesados para combater a dor de cabeça. Ó, Pai, cura, Senhor. Limpa, Senhor, as veias da cabeça dessa pessoa, Pai. Cura, Pai. Qual é a origem dessa dor de cabeça, Pai? De onde está, Senhor, originando essa dor de cabeça, Pai? É de algum órgão? É do estômago? É do fígado? É do pâncreas? De onde é que está originando essa dor de cabeça, Pai? Cura, Senhor. Coloque as tuas mãos sobre a cabeça desta pessoa, Senhor, e cura. Cura, Jesus, em nome de Jesus. Cura, Pai. Ó, Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor, pessoas que têm doenças graves, Senhor. Cura, Senhor. Derrama teu sangue, Senhor, sobre o local dessa doença, Senhor. Regenera, Senhor, esse órgão, esse local, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Independente da doença, Senhor, que esse irmão, que essa irmã tenha, Pai. Ó, Deus, muitos estão fazendo exames, estão aguardando resultados. Ó, Pai, coloque duas mãos, Senhor. Vai na frente, Senhor. Cura, Senhor, cura, Senhor, sobre essa doença, sobre esse problema de saúde, Pai. Cura, vai curando, vai regenerando, vai transformando, Pai. Ó, Deus, pessoas que têm síndrome do pânico, depressão, pessoas que estão com problemas psicológicos, psiquiátricos, pessoas que estão tomando remédios fortes. Ó, Pai querido, olha, Senhor, para essas pessoas, Pai. Cura, Senhor, o problema dessas pessoas, Pai. Cura, Senhor, que essas pessoas possam viver bem, Senhor, sem esse problema psicológico, sem esse problema psiquiátrico, Pai. Que essa pessoa possa ter uma vida normal, Pai. Uma vida normal, Pai. Uma vida com saúde, Pai. Irmão, irmã, dobra seu joelho, clama a Deus. Peça para Deus tocar na sua cabeça, no seu problema e peça cura. Peça cura. Não fique apenas na dependência da oração que nós fazemos, mas clame ao Senhor. Dobre o teu joelho pela manhã, durante o dia, à noite. Fica em oração o tempo todo, pedindo para Deus te curar. Peça para Deus te curar, Senhor. Cura, Senhor. Coloque suas mãos sobre o local do teu problema e diga, Senhor, coloque tuas mãos aqui e cura, Senhor. Eu quero ser uma pessoa normal, uma pessoa com saúde. Oh, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus misericordioso. Que as pessoas, Senhor, possam andar na retidão. Que as pessoas possam ter uma vida normal, sem pecados. É difícil passar o dia sem pecar, é difícil. Somos humanos, somos de cargo, mas nós podemos afirmar. Eu não quero pecar, eu não quero errar. Eu quero ter uma vida correta. Eu quero agradar a Deus. Não quero abrir a minha boca para mentir. Não quero trair pessoas que me amam. Não quero passar para trás pessoas que me amam. Eu não quero aborrecer, entristecer, magoar pessoas que me amam. Pessoas que querem o meu bem. Oh, Pai querido, perdoe nossos pecados, Pai. Perdoe, Senhor, nossas atitudes, nossos pensamentos. Perdoe, Senhor, o que muitos estão fazendo de forma errada, Pai. Oh, Deus, e aquela pessoa que é traída, que é enganada, sente muito no coração. Porque brota uma ferida naquele coração. E essa ferida, muitas vezes, demora muito tempo para cicatrizar. Oh, Pai querido, toque também nesta pessoa, Pai. Que essa pessoa possa liberar perdão, Pai. Que essa pessoa possa pedir também, Senhor, cura a minha ferida. Senhor, eu quero seguir a minha vida, Senhor, em paz, em paz. Cura a minha ferida. Tira todo amago do meu coração, todo ressentimento. Tira todo ódio do meu coração, Senhor, toda desesperança. Ó, Pai querido, Deus maravilhoso, é noite, é noite, Pai. Muitos já se alimentaram, outros vão se alimentar. E daqui a pouco todos nós estaremos dormindo. Pai, esteja com cada um de nós, dos nossos quartos, nos confortando. Espírito Santo de Deus, fale conosco. Fale conosco. Mostre para nós onde é que estamos errando, onde é que temos que consertar. Senhor, nos proteja, nos guarda. Nos dê uma noite de sono tranquilo. Se tiver sonhos, que sejam sonhos positivos, sonhos bons. Cuida, Senhor, da minha família. Cuida, Senhor, da minha família, da minha casa. Me proteja. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu estou à sua disposição, Pai. A minha vida pertence a Ti, Jesus. A minha alma pertence a Ti, Jesus. Ousa-me, Senhor. Ousa-me. Estou à sua disposição, Pai. Cuida de mim. Cuida dos meus familiares. Cuida do meu trabalho. Se estou buscando emprego, Senhor, consagra minha carteira de trabalho. Consagra meu currículo. Senhor, providencia um trabalho para mim, Senhor. Providencia, Pai. Preciso muito de um trabalho. Preciso muito, Senhor, ter um salário para sustentar minha família. Oh, Pai, providencia, Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, não deixa faltar alimento na minha casa, Pai. Cuida, Pai. Cuida de mim, Pai. Deus maravilhoso, misericordioso, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela noite que está chegando, Pai. E se for da Tua permissão, Senhor, que os meus olhos possam ser abertos amanhã pela manhã. Oh, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Eu peço para o irmão compartilhar esta oração com familiares, com amigos, enviando no WhatsApp dessas pessoas. Também peço para o irmão, para a irmã, se inscrever em nosso canal. Aperte em inscrever-se, depois aperte o sininho e todas, e você irá receber todas as nossas mensagens gratuitamente no teu celular. Você vai participar da nossa corrente de oração todas as manhãs e todas as noites. Nos ajude, irmão e irmã, a ter mais inscritos em nosso canal. Fiquem todos com Deus. Que Deus esteja no teu coração, que Jesus Cristo esteja na tua vida, e que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os seus caminhos. Uma boa noite, e fiquem todos na paz de Deus. Deus te abençoe, 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 Amém.